Esse aqui é mais um write-up dos desafios do HackerFlag desse ano, esse desafio aconteceu na última etapa do HackerFlag, o nome dele se chamava Ashes, ele era um desafio bem simples, ele era um XPath Injection, se você adicionasse aqui um, e colocasse o Nubart, qualquer coisa aqui, você já iria conseguir bypassar o login e conseguir a flag, esse daqui foi usado no ano passado, só que de uma forma um pouquinho mais difícil, com um contexto um pouquinho maior. Nesse ano eu deixei só o bypass de login, então ficou um pouquinho mais fácil. É isso, e até a próxima.